Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e olha só Eu realmente ontem esqueci que eu ia ter que gravar um vídeo pra falar sobre o negócio do concurso Eu falei na live, tá? Mas agora eu vou falar pra vocês agora Pra quem não sabe, no final desse ano, agora dezembro, eu vou fazer um concurso no mesmo formato que a gente fez Que eu dei 6 consoles há 2 meses atrás eu acho Foi setembro, final de setembro, uma coisa assim Outubro, não lembro agora exato É, eu dei 6 consoles, eu comprei e dei 6 consoles pra vocês Mas foi no esquema de concurso, não é um sorteio Que a galera adivinhava certas coisas que a gente fazia na live Isso aqui é um dos pontos do canal da Twitch, na live da Twitch Se você não me segue lá, Twitch, David Jones aqui na tela E quem tiver o Primer pode virar sub O link é esse que vocês estão vendo aí na tela, né, David Jones na Twitch, vocês podem seguir lá E aí funciona da seguinte maneira, pra quem não sabe, tá? Você tem que ter pontos do canal Esse negócio que eu tô fazendo, que não vai ser barato, eu vou comprar esses Playstation, tá galera? É, como eu fiz da outra vez, eu comprei os 6 consoles que eu dei no último concurso Eu faço isso como uma coisa, uma questão, tipo um programa de fidelidade pra quem me acompanha nas lives Né, que realmente tem sido fenomenal esse ano Desde janeiro eu voltei pra Twitch, como vocês sabem E tem sido uma experiência fantástica E todo dia eu fico animado pra fazer live com vocês Então assim, quem tá a mais tempo vai ter mais pontos Tá? Quem tá a mais tempo vai ter mais pontos E aí com mais pontos você pode fazer mais perguntas e tal A parada funciona da seguinte maneira Tentar explicar e a galera, porque muita gente pergunta Mas eu expliquei tudo isso no outro vídeo Era só ver o vídeo, entendeu? Mas tudo bem, vamos falar aqui de novo A brincadeira consiste no seguinte Eu vou pensar em um personagem de um jogo de videogame Qualquer jogo de videogame da história, tá? E o objetivo é vocês adivinharem E como é que vocês fazem pra adivinhar? Vocês tem que fazer perguntas Mas as perguntas são somente de sim ou não Por exemplo O jogo desse personagem é RPG? Aí eu digo sim ou não E aí vocês vão fazendo essas perguntas Até vocês descobrirem quem é o personagem Para fazer a pergunta Qualquer um pode fazer a pergunta Vai custar 5 mil pontos Que você ganha de graça assistindo live, tá? E, né, é... Quando qualquer um faz a pergunta Eu respondo pra todo mundo Então quando qualquer pessoa faz a pergunta Eu vou responder E todo mundo vai escutar E vai saber a resposta, tá? E aí para, né, você dar o palpite Dar o palpite E dizer quem você acha que é o personagem Vai custar agora 10 mil, tá? Então vai ser mais ou menos assim Ou seja, se você tiver 10 mil pontos O que não é difícil conseguir A galera consegue assim Farmando loucamente Eu já avisei isso há muito tempo Então dá pra conseguir muito ponto Até o dia que eu ainda não falei Mas o dia do concurso Com 10 mil você já pode fazer o palpite E com certeza vão ter milhões de perguntas Porque o outro teve Então assim Se você só tem 10 mil Você pode segurar Até você ter certeza do que é E bumbota lá Só que galera Milhares de pessoas vão participar Então não vai ser uma coisa fácil Para vocês adivinharem Não pode ser uma coisa fácil Mas eu vou dar 3 Playstation 5, tá? Já falei que obviamente o estoque Em qualquer lugar do Playstation 5 Tá impossível de achar Então vai demorar pra chegar Já avisei isso também Mas vai chegar, ok? Como todas as outras vezes Que eu fiz esse concurso também Os 6 consoles eu já mandei Já tá tudo certo e tal Então obviamente por questões de estoque Vai demorar Mas a gente vai fazer E a data do concurso Vai ser dia 20 de dezembro Deixa eu só conferir aqui Que é um domingo, não é isso? Exatamente, um domingo Dia 20, botei domingo Porque muito mais gente vai estar em casa Domingo dia 20 2 da tarde a gente abre a live Vai ser durante uma live da Twitch Que a gente vai fazer isso Dia 20 de dezembro A gente vai fazer o concurso, tá? Eu espero Boa sorte pra todos vocês Eu espero que vocês, né? Curtam Porque da última vez, cara Foi um sucesso Vocês adoraram Foi muito maneiro Foi muito maneiro E eu quero repetir isso Dessa vez, né? Agradeço de novo Todo o apoio de vocês E falar que Eu vou fazer isso com frequência Eu fiz a última agora Que eu dei 6 consoles Dei agora Playstation 5 No próximo também Aí, sei lá Daqui a 2, 3 meses Eu vou fazer de novo Então assim Se você não conseguir ganhar nesse Ou então não conseguir acumular pontos Você vai ter mais meses aí Pra acumular pro próximo Sabe? É E como eu falei É uma coisa de fidelidade Obviamente Quem tá comigo lá Desde janeiro Vai ter zilhões de pontos E vai poder dar mais palpite E vai poder fazer mais perguntas Só que Não adianta você dar palpite E fazer perguntas Se você não adivinhar quem é Então assim Obviamente Quem tá há mais tempo Vai ter mais vantagem Porque tem mais pontos Mas Ele vai ter que adivinhar Igualzinho Então É isso aí Bom Tá aí esse vídeo Eu vou botar esse vídeo também Na live Deixar lá num comando Pra quem tiver perguntas Sobre o concurso Não é muito complicado A gente já fez algumas vezes E a maioria das pessoas entende Então Tudo certo Dia 20 de dezembro 2 horas da tarde Tá bom? Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.